Ucrânia solicita compra de até 450 viaturas 6x6 Guarani de versão especializada. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. E há poucos dias tornou-se público que a Ucrânia tem o interesse de adquirir viaturas blindadas 6x6 Guarani em versão especializada, não militarizada, não utilizável no combate e sim utilizável para apoio humanitário e também resgate às tropas, além de retirada de civis do campo de batalha. Sendo assim, a Ucrânia fez essa solicitação para o Brasil, visto que o Brasil não venderia ou mesmo doaria veículos armados para o combate, mantendo assim a sua posição de neutralidade. Sendo nesse fato, a viatura Guarani 6x6 passaria por modificações para atender os requisitos de veículo-ambulância, sendo o primeiro de sua versão. O veículo 6x6 Guarani teria uma produção ainda maior, aumentaria as vendas do veículo internacional e também não ia ferir o que o Brasil pensa em mandar veículos armados para o combate. Um veículo Guarani desmilitarizado serviria como viatura blindada de apoio rápido à retirada de tropas e também de pessoal que estivesse em áreas sensíveis e não conseguindo ser retiradas por outros meios. 450 viaturas do Guarani seriam inicialmente pagos pelos países aliados que utilizam do consórcio para enviar equipamentos bélicos ou mesmo equipamentos de apoio para a Ucrânia. Esse fato é interessante para o Brasil e pode aumentar o patamar do Guarani para esse tipo também de uso no mercado internacional, visto que ainda não existe um Guarani versão ambulância. Seria então criado a partir do pedido da Ucrânia e esses requisitos serviriam para uma nova planta de montagem e também uma nova configuração do Guarani, que como todos nós sabemos, é um veículo mais versátil já criado dentro do Brasil. Tendo várias versões, incluindo de engenharia, além também de apoio antiaéreo, agora apoio antidrone e além das viaturas comuns de transporte armados com metralhadoras do tipo 0.762mm, 0.50 com torres automatizadas ou não. Ainda não temos muitas novidades, essa informação foi liberada a público há pouco e nós estamos apurando mais e qualquer novidade nós traremos aqui no canal. Fiquem com Deus, só peço você que deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!